O antigo presidente peruano Alberto Fujimori foi acusado de utilizar 43 milhões de dólares do erário público para pagar a tabloides reportagens e notícias que visavam destruir a imagem dos seus opositores. Fujimori cumpriu uma centena de 25 anos de prisão por corrupção e autorização dos quadrinhos da morte durante o seu mandato.